Vamos ler a Santa Palavra de Deus 1º Reis capítulo 21 Vamos meditar na Santa Palavra de Deus A Bíblia que é a nossa fonte de riqueza, de alimento Para as nossas almas Eu acredito assim, quem acredita? Diga amém A Bíblia é a Palavra de Deus Se você ouvir essa expressão que alguém usa por aí A Bíblia contém a Palavra de Deus Rejeite Não é de Deus não, é essa expressão A Bíblia não contém a Palavra de Deus A Bíblia é a Palavra de Deus Amém? Glória ao nome de Jesus Capítulo 21 Começando do versículo 1º Estaremos lendo A partir do versículo 1º Alternadamente Quem encontrou diga amém Amém 1º Reis capítulo 21 Versículo 1º Versículo 1º E sucedeu depois destas coisas Tendo na bote o Jezreelita Uma vinha Que em Jezreel Estava junto ao Palácio de Acabe Rei de Samaria Que a Cabe falou Na Corte Dizendo Da minha provinha Para que se siga O Senhor Hoje é a Cabe A Cabe A Cabe A Cabe Que farei Com ela A Cabe A Cabe A Cabe Porém Na bote Diz-se a A Cabe Guarde-me O Senhor De que eu te dê A herança De meus pais Porém Vindo a ele Jezabel Sua Mulher Lhe disse Que há Que está Tão desgostoso Teu Espírito E não comes pão E ele disse Porque a Cabe A Cabe A Cabe A Cabe E ele disse Dá-me a tua vinha Com o direito Ou se atrapalhe E darei Outra vinha Com o Senhor Com o direito Não te darei A vinha Então Jezabel Sua Mulher Lhe disse Governas Tu Agora No reino De Israel Levanta-te Come pão E alegra-se O teu coração Eu te darei Eu te darei A vinha De Nabote O Jezreelita Versículo 8 Então Escreveu Cartas Em nome De A Cabe E A Cabe E A Cabe E A Cabe Mandou As cartas A Cabe 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 E Escreveu Nas cartas Dizendo A pregoai Um jejum E ponde Nabote Acima Do povo E os homens Da sua cidade Os anciãos E os nobres Que habitavam Na sua cidade Fizeram Como Jezabel Lhes Ordenara Conforme Estava escrito Nas cartas Que lhes Mandara E a pregoai O jejum E puseram A morte A Cabe A Cabe Então Vieram Dois homens Filhos De Belial E puseram-se De fronte Dele E os homens Filhos De Belial Testemunharam Contra ele Contra Nabote Perante O povo Dizendo Nabote Blasfemou Contra Deus E contra o Rei E o levaram Para fora Da cidade E o apedrejaram Com pedras E morreu E sucedeu E sucedeu A vinha A vinha de Nabote O Jezreelita A qual Ele se recusou Dar por dinheiro Porque Nabote Não vive Mas É morto E todos dizem Amém É uma hora De dizer Amém Tão difícil Essa aqui Aleluia Aleluia Mas é a palavra De Deus Em tudo Nós damos Amém Assim seja A palavra Não pode ser Contestada Então é Amém mesmo Assim Seja Meus amados Irmãos Graças a Deus Mais uma vez Estamos aqui Para aprender Para nos alimentar Jesus disse Quem tem sede Venha a mim E beba E Jesus disse Também Eu sou o pão Então quem tem fome Vem a Jesus Quem tem sede Vem a Jesus Que terá Alimento E terá água Para saciar a sede Eu estava pensando Enquanto Cada momento Que Assumo este lugar Antes de começar A falar Geralmente Me acontece De antes Fazer uma Autoavaliação Do que Vou falar Porque Eu preciso Estar em paz Em paz Com a igreja Em paz Com a minha família Em paz Comigo mesmo Eu estou em paz Com a igreja A igreja Está em paz Comigo Bem Minha família Está aqui Então eu posso dizer Também que estamos Em paz E pela graça De Deus Então Não penso Eu Que vou falar Mas penso No Que vou falar De acordo Com o que Deus Me dá E Deus Nos dá Segundo A sua Vontade Alguém disse Uma vez Eu não posso Falar Eu sou uma Criança Não digas Eu sou uma Criança Porque se eu te mandar Tu irás E eu Colocarei A minha Palavra Na tua Boca Não me escute Falando Mas fique Meditando No que estará Ouvindo E ouça Deus falar Conosco Amém irmãos? Não é minha A palavra É de Deus E é assim Que nós Temos que fazer Antes Para não Esquecer Eu quero Comunicar Aos senhores Presbíteros Evangelistas Presbíteros E diáconos Segunda-feira Próxima Quero Estar Convosco Aqui Em uma reunião Então todos Estão Convidados Ou Convocados Ok Irmãos? Amém E avisem A outros Que não Vieram Alguns Me ligaram Alguns presbíteros Informando Sua ausência Mas meus amados Irmãos Estamos aqui Diante De uma Leitura A palavra De Deus Que nos Traz Para meditar Sobre Este assunto Que é E serve Para nossa Autoavaliação Também Sucedeu Depois Destas Coisas Tendo Nabote O Jezreelita Uma Vinha Que em Jezreel Estava Junto Ao Palácio De Acabe Rei De Samaria Que Acabe Falou Nabote Dizendo Dá-me A tua Vinha Porque Para que Me sirva De horta Pois está Vizinho Ao pé Da minha Casa E te darei Por ela Outra melhor Do que Ela Ou Se parece Bem aos Teus olhos Dar-te Ei A sua Valia Em dinheiro Há um Questionamento Lendo Esse texto Logo De início Eu Perguntava Era tão Simples Nabote Dizer ao Rei Pois não Me mostre Qual é a outra Melhor E eu quero E me deu Ou me deu Valor em dinheiro Mas o que nós Encontramos aqui Inicialmente Nessa fala Irmãos É uma questão De Fidelidade Uma questão De Respeito A Vinha Ou Chamamos Vinha Aqui no texto Chamamos Chácara Na nossa época Ou sítio Da mesma forma Uma propriedade Uma propriedade Era muito Simples E muito Fácil Ele Simplesmente Vender Não tinha Para a época Atual Na nossa Conjuntura Atual Mas na época Nabote Precisava Respeitar Os hábitos E costumes Da época Uma propriedade Não era Vendida Porque era Tida Como propriedade De Israel Da nação E Alguém que Possuía Poderia Arrendar Com o tempo Segundo Comentarista Espaço De Trinta Ou cinquenta Anos Me parece Voltaria Para o dono Mas aquela Propriedade Aquela Administração Ela Continuaria Sendo Como Propriedade Daquele Que Estava Utilizando E Não era Permitido Vender Não era Permitido Negociação Nenhuma A não ser Arrendamento Mas o rei Não pediu Arrendamento O rei Acabe Pediu A vinha Para Possuí-la Como Sua Propriedade E ele Obedecendo As leis E as Determinações Ele Disse Não Qual foi a Resposta De Acabe Porém De Nabote Disse Acabe Guarde-me O Senhor De que Eu Te dê A herança De Meus Pais Primeiro Aqui A gente Encontra Uma Segurança Inabote E Segurança Também Em Confrontar O rei Hoje Alguma Autoridade Chega E Alguém Teme Logo Ah É Fulano Imagina O rei E naquela Época E naquela Época Mas Tranquilamente Nabote Disse Eu não Vendo Não posso Te dar O Senhor Me Guarde De que Eu Te dê Ou Negocio Te venda A herança De meus Pais De forma Sincera Foi assim Irmão De forma Sincera De forma Muito Objetiva Não Não posso Vender Isso aqui É uma herança De meu pai Eu estou Aqui Passando Esse período E eu Não posso Negociar Mas o rei Acabe Agindo Como O que os irmãos Acham a atitude De Acabe Voltar triste Para casa Que atitude Você acha Voltar Para casa Triste E passou Até a fome Não comeu Ficou Deitado Irmão João Ali Tristinho É como Que Com Um certo Sentimento De É Eu como Rei E ele Não quis Me vender A vinha Mas aqui A gente vê Também Irmãos Uma coisa A gente vê Aqui Inveja Inveja E essa Essa atitude Do rei Foi Inveja Da vinha Não era só Por ser perto Da sua Não Era porque Era invejoso Né Ambição Né Tinha Tinha Tantas Vinhas Quanto Quisesse Tantas Propriedade Quanto Quisesse Mas botou O olho Na propriedade Ali Do Do irmão Não sei se é irmão Pode chamar de irmão Nabote Botou O olho Ali Invejoso Vamos acompanhando Direitinho Para a gente Chegar A uma A um Denominador Desse assunto Para ver O que nós Podemos tirar Para nós Saber Se nós Estamos Tendo Atitudes Corretas Que muitas Vezes A gente Vê alguém Com algo E Porque Acha Uma Certa Conveniência Própria Que é logo Tirar proveito Né Vê Alguém Com Um objeto Ei Você me vende Às vezes Nem pode comprar Às vezes Nem tem dinheiro Para comprar Mas você me vende Só porque É ambição Né Daniel Só porque Ambição Olhou assim Invejou Eita Rapaz Você está Com essa Com esse Objeto Aqui Rapaz E eu não tenho Um negócio Desse Tão bonito Tão bom Eu não tenho Mas você tem Acaba com isso Não dá certo Não Te alegra E agradeça A Deus Pelo que você tem Aleluia Seja feliz Com o que você tem Com o que você é Saiba ser Agradecido A Deus Não seja Ambicioso Não seja Invejoso Tenha cuidado Tenha segurança Eu vejo Em Nabote Segurança Não importa Se você é Rei E tem dinheiro A vontade Para me dar Um valor Muito alto Eu não estou Interessado nisso Eu estou Interessado Em cumprir O meu caráter Eu estou Interessado Em agir Com Prudência Vá tirando O proveito Para você Também Do que você Puder Que eu tiro O proveito Para mim Nisso aqui Ter segurança Naquilo que eu Digo Que eu quero Ter firmeza Naquilo Que eu estou Fazendo Porque depois De fazer Depois de Decidir E tomar Uma decisão Aí poderá dizer Eu fiz Porque não Pensei Me arrependi Não devia Ter feito É o que mais A gente vê Alguém falando Por aí afora Eu não devia Ter feito Eu não devia Ter comprado Eu não devia Ter vendido Eu não devia Ter feito assim Não devia Ter feito assim Então pense Antes de Decidir Eu tenho Esta certeza De que estou Falando Que Nabote Tinha Certeza E segurança Daquilo Que estava Fazendo Mas Chega E o rei Acabe Em casa Chega triste Chega Passa Até a fome Nem comeu Não quis Nem Falar com ninguém Deitou-se lá E chega Chega A sua esposa Pedaço De mau Caminho Puro Uma esposa Não é Não é para Ser isso A esposa É para Ser uma Ajudadora Uma Conselheira Amiga E não Chegar E logo Dizer Para o marido Por que você está assim Está triste Não comeu nada O que é que está Vendo Tudo é o rei Quem é que governa Israel Não é tu Isso é muito Pesado Irmãos Muito sério Quem é que Manda aqui Não é você Não é você Que tem autoridade Quem é que Pode ir de encontro Faça E pronto Está feito Você pode fazer Não é assim Não Menino Não é assim Não Que as coisas Caminham Se Jezabel Não fosse O que fosse Teria chegado E diria O que Ao marido Ia fazer o que A gente pode Fazer aqui Uma A gente pode Conjecturar Sobre isto Aqui Nesse sentido Muitas vezes Uma mulher Chega para o marido Não é só a mulher Que chega para o marido Não O marido também Chega para a mulher E diz As coisas diferentes Aí chega E diz Ah Fulano Disse isso 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 E faz aquela Cria Aquela Aquele tumulto E o marido Chega em casa Aperreado Ou não Parou Para pensar Toma uma decisão Precipitada E por aí Tem acontecido Desastres Por causa disso Isso aqui Cabe a gente Falar sobre isso Sim ou não Assunto de Por exemplo Vamos Juntar aqui Por exemplo Assunto de escola Chega uma criança Da escola Aí Fala Um monte de coisa Da professora Da escola O pai do aluno Chega lá Brabo E Armando um barraco Não procura saber Antes o que foi Direitinho Temos que ter cuidado Daquilo que a gente Ouve Aquilo que você ouve Tenha cuidado Porque a fonte Pode ser uma fonte Perigosa Que esteja Jorrando Aquela informação Apenas para ver A sua desgraça Tenha cuidado Tenha cuidado mesmo Ao ouvir Não vá tomar Nem aceitar Passivamente Como se fosse Uma pessoa Inerte Sem Ação Sem Atitude Totalmente Desmotivada Da vida E que fosse Como As ondas do mar Para lá e para cá Que elas A bíblia diz Que as ondas do mar Elas jogam lama Sobre si mesmo Quando ouvir Uma coisa Analise Avalie Se aquilo Vai lhe trazer Benefício Ou não Um rei Acabe Rei em Israel Em Samaria Não era Não era Em Jerusalém Não era qualquer um Era um homem Hoje Hoje Ninguém chega A uma posição Tão Elevada Se não for uma pessoa De profundo Conhecimento Gerais Geralmente é assim E Acabe Era um homem De conhecimento Instruído Mas se deixa levar Por uma Jezabel Que o incentiva E diz Levanta E reina Nós somos o rei Nós é quem mandamos aqui Foi assim Essa palavra que ela disse É nesse sentido Nós é quem mandamos aqui Nós é quem decidimos O que a gente decidir aqui Olha Está decidido E pronto Não é assim Que funciona Não Não é assim Isso é abuso De autoridade Abuso De poder É o que mais se vê Por aí afora Mas isso pode ser também Extraído Para a nossa vida Cotidiana Aqui em casa Quem manda Sou eu E está fechado aqui Bata o martelo E envergo A ponta do prego E acabou Está batido o prego E virado a ponta E ninguém mais desfaz Não Vamos ouvir Vamos conversar Vamos avaliar Para ver o que é que se pode Resolver E não é somente assim não Mas vamos em frente Vamos em frente E aí Jezabel Incentivou Acabe Concordou Combinou Comungou Com a atitude de Jezabel E até proclamou Um jejum Como é nesse negócio? Fazer um jejum Para apontar O inocente Levantar o jejum E colocar o inocente Acima de todos Engrandeceu Anabote Foi assim? Engrandeceu Anabote Botou lá em cima E convocou O povo E fez um decreto E carimbou Com o anel Do rei E todos Os anciãos E os nobres Da cidade Chegaram E já ficou Combinado Ei Dois aí Filhos de Belial Quem é filho de Belial? Quem é filho de Belial? Dois filhos do diabo Se levantaram Para Vamos usar esse termo Um pouco pejorativo Mas vamos usar Bajuladores do rei Para poder ter nome Diante do rei E ser Visto perante o rei Aí apontaram Anabote Inocente Que havia Blasfemado Contra Deus Anabote Estava honrando Deus Estava honrando O Senhor Me guarde Que eu desobedeça Mas o que eles disseram? Levantaram-se E E levantaram Caluniaram Anabote E ele Foi Morto Irmãos A Bíblia diz E nós sabemos Que Tudo que o homem Semear Isso Também Sem fará Guarda Esta palavra Aí com você Tudo que você Estiver fazendo Ou tudo que você For fazer Antes de Concluir Pense Duas vezes Não faça Não faça Antes de pensar Duas vezes Porque se você Fizer Quando você Terminar de fazer Fique sabendo de uma coisa Fique sabendo de uma coisa Está feito Amanhã Daqui a um dia Dois, três, um mês, um ano, dez Vem Vem O efeito Daquilo que você Semeou Tenha cuidado Viu Tenha cuidado Estou repetindo Não Semei Vento Porque a tempestade Pode vir Sobre sua vida Não dá nem para dizer Amém, né? Nem sei se diga Amém Porque é tão pesado Eu semei A vento Mas Aqui não tem ninguém Semeando É vento Eu acredito Que aqui não tem ninguém Semeando Vento E se tiver Não faça isso não Porque se tiver A tempestade Vem E quando Vim é Alguém não vai nem saber Por quê Porém Vamos Adiantando Que eu quero ver Isso aqui Porém Eu vejo Nesse texto Que nós Acabamos de ler Que para Para muitos Não seria E não teria Sentido E nem Ficaria até um caso Esquecido Foi apenas um homem Que foi apedrejado Pela Pela Comunidade Com incentivo Da rainha E do próprio rei Com o apoio Das autoridades E que ninguém Leva Nem aí Baixe um pouquinho Esse som aí Por gentileza E aí Ei Sabe o que me Chama a atenção Maior Nesse texto É o cuidado De Deus Para um Nabote Que para muitos Apenas diria Foi apenas Um caso Mas Deus Oh meu Deus Glória É o nome Do Senhor Para Deus Deus está olhando O que é que o rei Faz Deus está olhando E Deus usa Alguém O profeta O profeta Elias Deus chama O profeta Elias E manda Ir lá E dá um recado Para ele Irmãos Na verdade Se nós Pararmos Para pensar Detalhadamente Minuciosamente Diante Diante da Do mundo Todo Mas Deus Contempla Um caso Um caso E Excepcionalmente Um caso Aonde Onde Onde Qualquer Um De nós Estivermos O que Eu posso Dizer Com Toda Segurança Aonde Quer Que Estejamos Deus Está Nos Contemplando Mas Já sabemos Disso Mas é Bom Lembrarmos Que nós Esquecemos Desta Realidade Mas Deus Nos faz Lembrar Nesta Noite Aonde Quer Que Você E Eu Estejamos Ele Está Te Com Acompanhando Passo A passo E Vendo Teu Pensamento Vendo Tuas Ações Tuas Atitudes O Que Você Está Planejando O Que Você Está Imaginando O Que Você Está Planejando Calculando Avaliando Deus Está Vendo Minuciosamente Eu Acredito Desta Forma E por Isso Falo E Deus Vendo O Que Foi Que Jezabel Incentivou O Marido Fazer E Ele Concordou E Assim Foi Feito Mas Vamos Adiantando Para Terminar Vamos Adiantando Para Terminar Mais Adiante Chega O Profeta Elias No Capítulo Mesmo Capítulo 21 Versículo 17 Diz Preste bem Atenção Bem Atenção Então Veio a Palavra Do Senhor A Elias O Tisbita Dizendo Levanta-te Desce Para Encontrar-te Com Acabe Rei De Israel Que Está Em Samaria Eis Que Está Na Vinha De Nabote Aonde Tem Decido Para A Possuir Me Diga Uma Coisa Irmãos Me Diga Uma Coisa Muito Bom Colocar Aí Me Diga Uma Coisa Somente Quem Crer Mesmo Pode Acreditar Que Deus Se Preocupou Em Ficar Observando Que Acabe Depois Do Que Acontecer Desceu Para Possuir A Vinha De Nabote Mas Deus Se Preocupava Com Isso Se Preocupava Não Se Preocupa E Mandou Que Fosse Lá O Profeta Elias E Chega Lá Vamos Lá No Versículo 18 Irmão Moisés Versículo 18 Vamos lá Quem Puser Pode Ler Conosco Ali Levanta-te Desce Para Encontrarte Com Acabe Rei De Israel Quem Está Em Samaria Eis Quem Está Na Vinha De Nabote Onde Tem Descido Para Poço Ilha 19 E Fala Leás Dizendo Assim Diz O Senhor Por Ventura Ei Isso É somente Para a gente Estar Bem Conscientizado Que Deus Nos Acompanha Em Todos Os Mínimos Detalhes De Nossa Vida Por Ventura Não Mataste E Tomaste A Herança Falar Leás Mais Dizendo Assim Diz O Senhor No Lugar No Lugar Em Que Os Cães Lamberam O Sangue De Nabote Lamberão Também O Teu Próprio Sangue Vamos Voltar E Dizer O Que Tudo Que O Homem Semear Isso Também Você Matou Nabote Não Foi Acabe Agora Quem Está Dizendo É O Criador Ô Glória Quem Está Dizendo É O Que Tem Todo Poder E Autoridade No Céu E Na Terra E Acompanha Cada Um De Nós Ei Ei Olha o que vai acontecer Versículo 19 Vou Lembrar Novamente No 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 lugar Em Que Os Cães Lamberam O Sangue De Nabote Os Cães Lamberão O Teus Mesmo Sangue Vamos Para o capítulo 22 Para Adiantar Pode Botar Aí na Tela Se der Para Botar Capítulo 22 E Versículo 38 Se achar Primeiro Leia Hernando Leia Pode ler 22 E 38 Lavando Se O Carro No Tanque De Samaria Os Tã Lavando Se O Carro Para Poder A igreja Ficar Sabendo Por Que Lavando Se O Carro No Tanque De Samaria Era O Carro Que Estava Trazendo O Corpo De Acabe É Bom Igreja Saber Disso Esse Carro Era O Carro Que Estava Trazendo O Corpo De Acabe Que Tinha Morrido Aparentemente Casualmente Mas Não Foi Casualmente Ele Morreu Providencialmente Porque Deixa Deixa Terminar Aqui Mas Não Sai Daqui Não É Que Quando Acabe Estava Na Guerra E Procuraram O Rei De Israel Para Matar E Não Encontraram E Voltaram E Um Flecheiro Uma Bala Perdida Sabe Que É Uma Bala Perdida Aí Jogou A Flecha Assim Pegou A Lança E Jogou A Flecha Pronto E A Flecha Foi Até Onde Entre As Fivelas Das Armaduras De Acabe Casualmente Não Porque Deus Havia Dito Ei Ei O que Deus Fala Deus Deus Cumpre Redime Ander Oh Glória O que Deus Fala Deus Cumpre Termina Agora Olha Lavando O carro E Lavando Se O carro No tanque De Samaria Os Cães Lamberam O seu Sangue Ora As Prostitutas Se Lavavam Ali Conforme A Palavra Que O senhor Tinha Dito O que Foi Que Deus Disseram Através Do Profeta Elias No Lugar Onde Os Cães Lamberam O sangue Do Inocente Nabote Lamberão O teu Sangue Ei Isso é para nós Isso é para a igreja É para nós Entendermos Que Cada passo Sobre Lá Vá Na Baxeve Cada passo Cada Gesto Cada Atitude Cada Olhar Ei Cada Pensamento Ei Não Te Desligue Desta Palavra Cada Gesto Cada Atitude Cada Ação Deus Está Acompanhando Passo A passo E Ele Diz E cumpre Aquilo Que Diz Irmãos Irmãos Igreja Eu creio Que Deus Nos manda Esta Palavra Nesta Noite Para que Nós Confiemos Mais De que O que Ele Tem Prometido Para Nós Não Passará Um Tio Um Ponto Uma Vírgula Tudo Que Deus Tem Dito Aqui Cumprir Se Ar Arrisca Em Todos Os Seus Mínimos Detalhes Em Tudo Em Se A Gente Esse Relógio Tem Hora Que Me Incomoda Mesmo Mas Ei Sabe Deus Apenas Para A gente Concluir Eu Não Vou Mais Me Demorar Mas O Profeta Elias Ainda Profetizou Ainda Profetizou Para Acabe No Versículo No Versículo 23 Do Primeiro Reis Ainda O Profeta Disse O Seguinte Capítulo Leia Aí 23 Versículo Sim E também Acerca De Jezabel Falou O senhor Dizendo Os cães Comerão Jezabel Junto Ao Antimuro De Jezreel Ei Mas pastor É tão pesada Essa palavra Não é minha É de Deus Eu estou Apenas Sendo Porta Voz Ei Acerca De Jezabel Que tem Muitas Jezabéis Por aí Afora E cada Uma Que se Cuide É Cada Um Que se Cuide Cada Um Acabe E se Cuide Também Cada Um Acabe Cada Uma Jezabel Que se Cuide Porque Se Continuar Assim Vai Ter A Mesma Penalidade A Mesma O Mesmo Direito Que eles Tiveram Que Acabe Teve Jezabel Teve Quer ver Segundo Reis Capítulo Nove Vamos ver Agora Já Para terminar Segundo Reis Capítulo Nove Versículo Trinta Trinta E veio Jeú A Jezreel E o que Ouvindo Jezabel Se pintou Em volta Dos olhos E enfeitou A sua Cabeça E olhou Pela janela Vamos lá Trinta e um E entrando Jeú Pelas portas Disse ela Teve Paz Enzir Que matou Ao seu senhor E levantou Ele o rosto Para a janela E disse Quem é comigo Quem E dois ou três Eunucos Olharam para ele Então Disse ele Lançai do alto Abaixo E lançaram-na De alto Abaixo E foram Salpicados Com seu sangue A parede E os cavalos E Jeú A atropelou Entrando ele Pois E havendo comido E bebido Disse Olhai Por aquela Maldita E sepultai Porque é filha De rei E foram Para a sepultar Porém Não acharam Peraí Mandar Mandou sepultar A quem? A maldita Já tornou-se Maldita Nem mais o nome Era Jezabel Já era maldita Agora Foram sepultar Mas o que foi Que o profeta Elias Disse A cerca De Jezabel O que foi Que disse Os cães Comerão E olha aí E foram Para a sepultar Porém Não acharam Delas Senão somente A caveira E os pés E as palmas Da mão Por que? Por que só encontrou A caveira Os ossos? Por que Irmão João? Porque os cães Comeram Conforme A palavra De Deus Então Voltaram E lhe fizeram Saber E ele disse Esta é a palavra Do Senhor Aleluia A qual falou Pelo ministério De Elias O Tisbita Seu servo Dizendo No pedaço Do campo De Jezreel Os cães Comerão A carne De Jezabel E eu dou glória Eu dou glória a Deus Eu dou glória a Deus Eu dou glória a Deus Porque a sua palavra É fiel E verdadeira A sua palavra Se cumpre Na íntegra Ei Ei Não tenha dúvida Não tenhamos dúvida E se você Desculpe 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 aí Ter passado Esses oito minutos Ainda podíamos ir Mais um pouquinho Aqui Mas tem Não pode ser dito Tudo num dia só Mas a vontade Era de Prosseguir um pouquinho Umzinho mais Mas eu dou glória a Deus Porque nesta noite Eu creio Que o Espírito Santo Que tem falado Aos nossos corações Nos falou Nesta noite Para que possamos Sair daqui Nesta noite Possamos Voltar para casa Mais confiante Em Deus E nos Auto Avaliando Sabendo O que estamos Semeando Para não Mais tarde Colher Nada De ruim Porque se semeia Ruim E colhe Se semear Bom Vai colher Bom também Vamos nos colocar De pé E agradecer A Deus Quantos agradecem A Deus Por esta noite Glória ao nome De Jesus Quero convidar O evangelista João A estar orando E concluindo O trabalho Do Senhor Nesta noite Em nome De Jesus Repetindo Apenas lembrando Segunda-feira Todos Obreiros Aqui Obreiros Diáconos Presbíteros Evangelistas E Se tiver Algum Dirigente De congregação Que não é Diácono Pode vir Se tiver Algum Acho que não tem No momento não Ah Irmão Cabral Desculpa Irmão Cabral Mas o Senhor Pode vir É Muito bem Oremos ao Senhor Quantos necessitam Das orações Querido Deus Eterno Pai Aqui estamos Senhor Na tua casa Pai amado Na noite Deste dia Aleluia Ouvimos Senhor A tua palavra A palavra Que nos deixa Vivo Meu Senhor É ela Senhor Que nos conduz Nessa trajetória Que nós estamos Indo Para o céu De glória Ela nos exorta Nos corrige Ela nos instrui E nos leva Senhor A Deus E nos conduz A vida eterna Pai Somos grato A ti Por este momento Pelo teu Espírito Santo Que não tem Ó Deus Deixado De revelar A tua palavra Mas tem revelado A tua santa palavra Para a igreja Eu te peço Pai Te agradeço Meu Senhor Nos ajuda E nos mantém Nos alimenta Com a tua palavra Amém Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O Senhor guardará A tua entrada E a tua saída Que o amor de Deus A graça do Senhor Jesus Cristo E a doce comunhão Do Espírito Santo Seja com todos Hoje e sempre E todos dizem Amém A paz do Senhor Para todos Em nome de Jesus